Música Porta 10 agora acompanha aqui os policiais aqui na região do Mucambi Onde vão agora chegar pelas informações uma boca de fumo no local A gente vai acompanhar Os policiais entram no local Na procura de droga Olha a droga, a droga foi encontrada Aê, Leandro Aê, Mariano Toda vez que a gente chegar aqui Qual a droga? Essa droga é de que meu filho? Fumar? Aê, agora a casa caiu O que faltava aqui pra... E aê, Mariano, agora? Agora de você pra fumar? A embalagem que nós temos aqui É a mesma que você tá aqui Essa aqui Tu pagou quanto nessa arma? Naquela arma tu pagou quanto? Naquela arma que foi encontrada dentro do quarto Aqui, ó Pocou por quanto? R$1500 R$1500 Você comprou na mão de quem? R$1500 Venda de droga tem que ter uma arma, né? Nós achamos dois elementos ali na Avenida Maranhão Três elementos num carro Aí fizemos acompanhamento Na abordagem descobrimos que eles tinham Comprado uma porção de droga, de maconha E chegamos até aqui Na área do 9º Batalhão Pedindo apoio aqui pro pessoal do... A taxa do 9º E chegamos até aqui Nesse local aqui Onde ele disse que comprou Pegando aqui, né? Encontramos essa espada ninja Essa arma aqui Esse revólver aqui Esse revólver aqui Muriciado Esse dinheiro Mais ou menos dois elementos aqui Comprando droga aqui no estabelecimento dele Esse rapaz aqui já é conhecido Como traficante da região Só que as pessoas tinham denunciado Só que dessa vez A casa caiu Esse rapaz aqui Diz que... Isso só é o quê? Não, isso só é usuário Só usa droga Então, diz que tá no lugar errado Mais uma vez a arma Aqui o policial vai mostrar O policial mais uma vez uma arma Realmente aqui na região Aqui na região da Vila São Francisco Na região do Mocambinho Do Má Frença Aqui os policiais conseguem Fazer o cerco E realmente tirar mais uma arma de circulação Mais uma boca de fumo Primeiro batalhão E nono batalhão Consegue fechar essa boca Conhecido como... Aqui é a boca do Fabão Do Fabão O Fabão é esse rapaz aí De suporte forte Mas aí as pessoas tem medo dele E aqui a gente revistando Aqui mais um flagrante